Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Final de junho é dia do último lote de aquisições do mês, onde eu mostro tudo que eu consegui comprar, que eu ganhei das editoras, enfim, vamos descobrir tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço! Convidar todos aí a participarem dos grupos do Gakizaço. Tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram de promoção, classificados, bate-papo sobre quadrinhos. Tem também o Instagram do Gakizaço, que é o arroba Gakizaço, onde eu posto diversas novidades. Fique atento, os convites vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora ver essa montanha! Bom, então vamos lá, vou mostrar os que eu já li. Nós temos esse Novos X-Men, por Grant Morrison e de extinção. Já fiz review no canal, aliás, uma fase bem legal. Começa com Quietly na arte. Vão ser o total sete volumes. Eu já comprei o volume 2, deve chegar na próxima semana, eu vou mostrar pra vocês também. Mas me agradou pelo menos esse número 1. Temos o Batman Ego, que também tem review no canal, essa edição de luxo. Tem essa história principal, pedida pela galera aí bastante, esse Batman Ego. Mas nós não temos só o Batman Ego. Nós temos uma história da Mulher Gato aqui também envolvida, que já saiu, aliás, pela Eagle Moss. E temos uma história extra também, chatíssima, da Alequina. Então, devido a essas duas histórias, pra mim fica meio mediano. Uma pena que não tenha só o Batman Ego. Agora eu tô lendo, ó, tô lendo esse Batman, o Omnibus, o Preto e Branco. Vou até mostrar que página eu tô aqui pra vocês. Tem um marcador aqui, ó. Tô na página 351. A leitura tá fluindo legal, eu vou fazer review dele. Aliás, ó, já adiantando pra vocês. Vai ter sorteio de Omnibus, vai ter sorteio do Batman Preto e Branco. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Agora, ó, tudo que eu não li, galera. Tudo que eu não li. As Crônicas da Era do Gelo, fechando esse título da editora Pipoca e Nanquim. Volume 1 foi bem legal, já fiz review pra vocês, aliás. E agora nós temos esse volume 2, fechando o título. Mais mangás. Chegando ao seu final, O Lobo Solitário, volume 27, Noite de Véspera. Tô ansioso demais pra saber qual que vai ser o final de Lobo Solitário. Pra depois começar a ler o novo Lobo Solitário, que tá lacrado lá na minha estante. Deixar aqui de lado. Esse aqui, vamos ter uma pausa, né? O Villain Saga, o volume 12. Até que saiu bem rápido. O editora Panini não brincou na hora de lançar isso daqui. Não teve nenhum atraso. Foi um atrás do outro. Foi até difícil comprar. Mas também uma série sensacional. Agora, esse daqui, esse material eu recebi, ó. Recebi esse material Homem Chiclete. Eu não vou tirar daqui porque tem um cheiro delicioso, galera. Tem um cheiro de chiclete. Tem um monte de brindes extras aqui. Adesivos, acho que um imã, um marcador de páginas. Eu vou fazer review desse material lá no Instagram do Hquezaço. Arroba Hquezaço. Então, fique de olho que no IGTV eu vou mostrar mais detalhes da arte. O que que vem. Pra gente saber um pouquinho mais sobre essa edição. O segundo volume de Coringa e Alequina. Sanidade Criminosa. Esse volume 1 também eu já fiz o review aqui no canal. E agora nós temos esse volume 2 que tem uma arte sensacional, né? Olha só isso. Vamos ver como que fecha aí o volume 2. Deixar aqui ao lado nos quadrinhos que eu tenho que ler. Outro que eu recebi, ó. Recebi esse daqui, a lindo. Vem também, ó. Um imã de geladeira. Vem postal também. Um marcador de página bonito pra caramba. Olha só. Translúcido, né? Olha que bonito esse marcador. Um dos marcadores de página mais bonitos que eu já vi. Não sei do que que se trata esse quadrinho. Mas provavelmente vai ter um reviewzão. Não sei se é aqui ou no IGTV, no Instagram. Então eu fiquei de olho. Mas é um acabamento bonito demais, hein? Mensais. Essas daqui são as próximas que eu vou ler. Que é o Espetacular Homem-Aranha. Que é o número 27. Que é a mais recente do personagem. Aí um pouquinho da arte. E temos o do Venom também. O número 23. Venom do futuro. A conclusão dessa fase. Aliás, comenta aí abaixo. Qual quadrinho você quer ver review primeiro aqui no canal. Desses que eu não fiz, lógico. Então comenta aí. Se tiver uma votação grande. Eu dou prioridade. Esse daqui que já saiu há um tempinho. Mas me faltava. O Terra 1, volume 2 da Mulher Maravilha. O volume 1 foi bem legal. Aí como entrou uma promoção muito boa. No site da Editora Panini. Aliás, se você quiser comprar. No site da Editora Panini. Ou na Amazon. O link vai estar aqui embaixo. Link direto. Vocês comprando por esses links. Vocês ajudam aqui ao canal. Só assim eu consigo trazer. Novos quadrinhos. Novos sorteios. E ajudar vocês a gastarem sua grana. Então tá aí a Mulher Maravilha. Outro. X-Men. Guerras Asgardianas. Tá saindo bastante coisa dos X-Men. Agora a gente tem esse título. O Chris Claremont participando. Vamos ver um pouquinho da arte. Essa leitura não vai ser tão rápida assim. Tem bastante balão. Como a gente pode ver. Mas é uma fase inédita pra mim. Eu nunca tinha lido. Vamos ver se vale a pena ou não. Tô bem curioso. Acho que eu vou até colocar no topo da leitura. Assim como esse daqui. É outro que eu tô bem curioso. Do Maestro. O novo título dele. Sinfonia em Gama Maior. Não tenho a mínima ideia se é bom ou não. Peguei meio a cegas essa daqui. Como eu disse. Eu tenho aí... Digamos o dever de mostrar pra vocês. Se o material vale a pena ou não. Como que tá. Por isso que ver e mexe eu compro esses quadrinhos meio a cegas. Pra gente saber se vale a pena ou não. Sou cobaia assim. E vamos lá. Temos o túmulo do Batman. Volume 2. Fechando esse título do Warren Ellis. Volume 1 foi legalzinho. Como são só dois volumes. Eu falei. Ah não. Vou fechar. Vale a pena fechar pelo menos. Agora vamos ver se acaba boa ou não. Esse daqui que eu tô... Puta. Só tem coisa boa pra ler. Nem sei pra onde começar. A saga do Batman. Volume 2. Demorou um pouquinho pra sair esse volume 2. Aliás a do Superman. Se esgotou na Panini. Pelo menos quando eu fui comprar. Vamos ver se eu pego em banca. Ou quando eu voltar em estoque. Quem sabe na Amazon. Vamos ver. Então temos aí a do Batman. E fechando nós temos essa aqui. A mais recente que eu comprei. A mensal do Batman. Número 51. Vamos ver se é boa essa nova fase aí do Morcegão. Tô curioso. Tá sendo bastante elogiado esse número específico. Vamos ver se é legal mesmo. Pelo menos a arte é show. Então tá aí a última parte do lote. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido essa última parte do lote de aquisições. Comenta aí abaixo se você pegou algum desses itens que eu mostrei no vídeo de hoje. Ou o que você conseguiu comprar nesse mês de junho. Não esqueça de deixar seu like. Comentar. Compartilhar essas coisas. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!